Galera do Family Blocks, estamos aqui hoje, eu, o Rodrigo e até o Bruninho tá aqui hoje. Ele não tá na sala aqui, mas ele tá lá, ó. Tá aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Bruno? Ele é o roxo. É o roxinho. Ah, ele já se transformou, né? E esse aqui, Rodrigo, é um jogo que tá fazendo o maior sucesso agora, o jogo do babão, não é? E vamos virar um babão, não é, Rodrigo? Sim, eu vou virar o roxo. Eu vou virar o verde, ó. Aqui, ó. Eu sou esse roxo aqui que não tá brilhando. E ele parece um Morphe, né? Eu joguei ontem com o Bruno, mas o que acontece? Eu não sabia. Cadê você, pai? Eu sou esse verde aqui pulando, ó. Tá, então me segue, eu sou esse roxo. Então vai, vamos lá. Nossa, tá muito esquisito. Ele é esquisito pulando? É muito esquisito. Vamos pra cá. Tá, o que que tem aí? Você vai me falar que tem novos Morphs aqui. Eu não sabia que tinha Morphs, galera. E agora eu descobri que tem Morphs aqui, que a gente vai descobrindo. Sim, pá. Tem Morphs. E vai se transformando nos amigos, né? Nos Friends. Hum, que legal. Olha, pai. Ah, achei um, achei um. Ah, esse aqui é raro. Não é raro? É. Tá, e como se transforma nele agora? Agora, pai, dá um run. Run. Tá, tô correndo. Vamos subir as escadas. Vamos subir as escadas. Ai, cadê a escada, Jesus? Achei a escada. Pra cá. Ah, e agora? Agora, na verdade, dá um reiniciar. Reiniciar? Tem que se matar? É. Hum, a gente vai voltar lá pro começo dos Morphs. Agora vem pra cá. Ah. Agora, ó. Ah, tem uma salinha. Ó, eu já tenho esse, eu já tenho o The Rainbow, eu também já tenho o Pato. Ah, eu tenho esse também, ó. Eu também já tenho o Cientista e também já tenho o Withered. Você tem o Withered? Esse? É esse aqui? É. É esse? Não, não é esse, né? O Withered, você tem? Eu não sei qual que é o Withered. Ó, vem pra cá, pai. Hum. Eu não sei quem é você, mas... Eu tô pulando. Hum. Me segue. Hum. Tá, vamos lá. Hum, pra cá. Aqui. Cara, você decorou esse mapa, hein? Eu decorei. Eu fico perdidão. Tem como ir pra festa do Blue. Festa do Blue? Do Babão Azul? É. Mas também, pai, tem algum lugar em uma outra sala? Espera aí, me segue. Hum. Tá, não, deixa pra lá. Você tá perdido, né? Você não quer me falar, mas você tá perdido. Teatro. Teatro, já vim no teatro. Tá, tô de pau, então. Nós. Pra cá. É. Agora, pai, a gente vai pegar, ó, passar por aqui, ó, que tem os espaços. Ah, é. Aqui, ó, a gente vai parar na festa do Blue. Vai lá, encosta naquele Blue, que é o Withered Blue. Ah, tem que encostar nesse aqui. Daí você consegue. Ah, é verdade, desbloqueou ali, ó. Aqui já não tem mais nada pra fazer, nenhuma porta abre. Nada acontece mais. O que é isso? Ah, tem. Ah, entendi. Olha, espera aí, tem mais um. Ah, aonde? O vermelho. O Rodrigo tá contando todos os segredos aqui. Olha, eu não sabia, Rodrigo. Não, não é pra cá. Ah, pra cá. Pra cá. Pra cá. Ah, e agora? Vamos ver, tem que achar pra um lugar aqui. Ah, aqui em cima. Eu já cheguei. Ah, eu não lembro se eu vim aqui ainda. Não é pra cá, aqui não tem nenhum morso. Ah, eu vim aqui. Opa. Ah, tem que passar por aqui? Aqui, ó. Ah. Tem o cabeção vermelho. Aonde? Na cama. Ah, eu vi gente vestida disso aqui, mas não tava entendendo é nada. Então, acho que, acho que, tão falando que o vermelho é o bichano. É o quê? Que o vermelho é o, aquele carinha. Ah, é? Será que vai ter capítulo 2? Será? Será? A gente quase zerou ele aquela vez, né, Rodrigo? Quase, mas bem por pouquinho. Bem quase zerou. O quê? Aqui, ó. Aqui? Aonde? Desce. Ah. Desce. Ele é colorido, mas a baba não. É. É verdade. Olha, até o ponto eu não sei mais nenhum morf. Ah. Você tem o pato? Não, não tenho o pato. Tutupão. Você sabe de ter o pato? Tem. Você tem o rosa? Não lembro. Devia ter um negócio aqui pra mostrar o que você tem tanto, né? É. Ó, rosa é esse aqui. Ah, esse aqui eu tenho, ó. Tá, então pega o pato. Ah, o pato tá aqui. Olha só. Pode tá cego. Você não tinha pegado o rosa, você conseguiu dois. Olha, eu cheguei perto dele ontem, eu cheguei a fazer assim, ó, nele, ó. Eu fiz assim nele ontem. Hum, acho que você não chegou a encostar. Eu acho que tava, é bugado. Porque eu não peguei. Eu cheguei, vim aqui, eu fui lá. Vamos transformar em outro. O quê? Vamos transformar em outro. Tá, vamos transformar em outro. Deixa eu, então, reiniciar o meu. Uhum. Pra ver. Ah, eu quero virar o pato. Pato. Tá, o pato. Ah, tem o PIB. Você tem o PIB? Não, não sei como é que é o PIB. Eu tenho todos. O pato é aqui, pai. Aqui, ó. Eu tenho esse. É outro Rambo, não tenho? Por que eu não tô me transformando? Porque você já se transformou em um. Ah, tá, eu teria que reiniciar. É. Eu vou virar aqui, pai. O green. Ele deveria deixar, né, se transformar em outro. Ó, por exemplo. Pai. Ah, aqui, o pato. Agora sim. Eu sou o verde que tá com a linha verde. Gostei esse aqui? Nada a ver, pai. Já vazei. Você não falou que tá verde? Ah, esse aqui? É. Hum. Vamos pra cá. Ah, pra cá. Ah, dá pra andar aqui agora? Não dava, né? Dá. Não dava. Ontem eu tentei andar por aqui, não foi. Vai. Eu tava bugado. Vai. Aonde? Vem pra cá. Hum. Fica aqui. Hum. Conta pra 10. Vou me esconder. Ah, meu Deus do céu. Vai. Um. Não, fica assim. Um. Dois. Primeira pessoa, pai. Primeira pessoa. É. Um. Dois. Não. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Lá fui eu. Onde tá esse Rodrigo? Ele desceu aqui embaixo que eu sei. Aí, agora aqui lascou. Porque ele pode estar em qualquer beco desse aqui. Porque aqui é grande. Ah, você já tá aqui? Pai, você não vai acertar. Ah. Eu achei o PIB. Aonde? Aqui. Ah, olha só o PIB. Beleza. A gente pegou o rei aqui, né? A gente tem todos os Morphys, pai. A gente tem todos agora? Temos. Uhul. Então, estamos todos. Agora eu quero virar o rei, então. Tutu Pau. Oh, meu Deus. Ah, o rei não. Virar o PIB, né? Também. Virar o PIB. Também vou virar o PIB. É. Cara, olha. Assim. Eu vou dar nota. Em primeiro lugar, vai o PIB. Só o dos exclusivos. Em primeiro PIB. Segundo, True Rainbow. Esse aqui é o rei, não é? Em terceiro. Esse aqui é o rei. Você não tem? Isso a gente tem? Ah, tem. Esse não é o rei. Isso não é o rei? Pai, o rei é o... É o True Rainbow? Qual que é? Ele é coloridão. Esse aí é o Withered. Tá, então, peraí. Deixa eu virar. Em último lugar, eu coloco o rosa. Deixa eu virar o PIB primeiro. Pra ver como é que ele é. Oh, loucão esse PIB, hein? Oh, tamo andando junto, pai. Oh, muito legal o PIB. Como que é o speed dele? Oh. Vamos ver? Bem loucão, hein? Olha. Olha isso. Cadê o Jump Scary dele? O Jump Scary dele é igual o do ovo. É. Aqui, pai. Onde tá você? Aqui, pai. Na ponte. Ah. Pai, eu vou contar. Você vai contar? Uhum. Ah, mas esse daqui é injusto, né, Rodrigo? Esse aqui, ó, é injusto pra caramba. Porque ele fica aqui, você manda enquadrado do lado, vai denunciar rapidinho. Não é? Se esconda bem. Vou contar até devagar. Um. Nove, dez. Papai. Vem, pai. O quê? Você já mexou? Já mexou, cara? Eu tava tentando ir num lugar ali, Rodrigo. Pai, vamos fazer o seguinte. Ó, você viu que tem um lugar ali, mas acho que não dá pra pular lá, né? Pular lá? Aqui, ó. Não, aqui não pula. Ali, ó. Não tem nada por outro lado, é um preto. Lé, num... É, achei que não fosse algum lugar. Então já pegamos todos os bagulhos, né? Já. Todos os personagens, todos os carinhos. Uma forma boa de brincar de esconde desse é pegar o laranja, porque o laranja é pequeno. Laranja é pequeno, é. Aí foi complicado, né? Aí fica difícil. O pai tá lá na marcearia. 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 Eu vou virar o laranja. Eu acho que já virei todos. Hã? Eu acho que eu já virei todos. Já. O único que eu não virei até agora foi o blue normal. Eu não virei o cientista. Eu vou virar o laranja. Ah, eu virei o cientista agora, ó. Papai! Oi! Nossa, nós estamos pequenininhos agora, ó. Olha, eu buguei! Olha, eu correndo. Olha, eu nem o jeito que eu corro. O seu dá jumpscare? Eu não lembro. O meu não dá. É, sabe por quê? Porque o seu... Porque eu senti isso, eu não tenho jumpscare. Então é porque não é provado de verdade que ele existe. Ah, não é provado que ele existe de verdade? É só uma teoria? Aqui, ó, por exemplo, pai. O laranja é ótimo. Cadê o pai? Sumiu. Eu tô aqui ainda. Aqui, pai. Aqui é onde? O seu laranja pulando. Pai, tá atrás, 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 atrás. O que você tá fazendo aí? Por exemplo, pai, o laranja é muito bom pra se esconder. Por exemplo, ó. Só o exemplo aqui, ó. Acabei de baixo. É verdade, né? Então, o blue... Pai. Ah, meu jumpscare. Ai, ele buga. Muito doido. Muito. Acho que é isso, né, Rodrigo? É. Mostramos tudo aqui. Me transformamos em tudo. Se você gostou, deixa aquele likezão. Se inscreve no canal. Sim. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.